Esse é meu peso hoje, dia 3 do 7 de 2023, quando eu tô começando o Detox 10 com o Luzity. Então vamos lá, gente, olha só. Hoje é dia 3 do 7 de 2023, né, e é quando eu começo a fazer aqui o uso do Luzity, essa bebida termogênica. E vou usar um protocolo que eu já tenho, que é o Detox 10, que são 10 dias de detox, que eu já tenho, que eu uso chás naturais. Então, ao invés de usar o chá natural, eu quero experimentar pra saber quais serão os resultados com o Luzity. E vou fazer um treino de perna agora, antes de ir pro treino, eu já vou utilizar aqui essa bebida termogênica, essa bebida termogênica, esse chá. Vamos lá, eu quero explicar pra vocês qual que é o meu objetivo, porque quando a gente começa a fazer, usar algo, por exemplo, nessa questão de mudança de comportamento, para o emagrecimento, na questão da nutrição, nós temos que ter um objetivo muito claro, né, simplesmente, ah, eu quero emagrecer, vou fazer isso. Não, quantos quilos eu quero emagrecer? Em quanto tempo eu vou alcançar esse objetivo? Qual será a minha meta mensal, a minha meta semanal? Tudo isso é importante, nós temos com clareza. O primeiro passo é o quê? Eu fui lá, me pesei, né, apesar de que a minha intenção aqui não é nem questão de baixar o peso, mas melhorar a minha massa muscular, retenção de líquido, mas mesmo assim, eu pesei. E agora eu vou tirar as medidas, vou mostrar pra vocês, ó. Primeiro passo é você pesar e tirar as medidas, porque, por exemplo, uma pessoa que não precisa perder muito peso, igual eu, por exemplo, você vai ver pelas medidas. Então, a primeira coisa aqui, eu vou tirar a medida da circunferência abdominal. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, eu vou tirar a medida daqui, ó, e já vou mostrar pra vocês. Nessa coisinha preta aqui, ó, vamos ver. Olha só, não tirei o dedo, tá, gente? 75 de cintura, tá? E, mas, olha só, o meu objetivo maior é o quê? São as pernas. Por quê? Porque eu tenho lifedema e lipedema nas pernas. Então, eu tenho que focar todo esse esforço que eu vou fazer é para melhorar essa questão das minhas pernas. Então, vem aqui, tirei o dedo das pernas, tudo certinho. E aí, depois eu vou colocar pra vocês lá. Então, pra começar, olha só, é um scoop desse aqui. Exagirei um pouco, né, gente? Podia ser menos, né? Na verdade, não precisa ser tão cheio, mas tudo bem. É um scoop desse aqui por dia e 200ml de água, tá bom? E aí, eu não vou tomar café, eu vou tomar isso aqui. Porque ele já tem, sim, alimentos que tem cafeína. Então, já vai me dar energia. Gente, gente, o sabor, o cheiro. Eu tô até usando esse copinho de plástico que foi do evento que eu fui da Hive. Esse aqui é do colágeno, tá? Ah, quem quiser saber sobre o colágeno, tá aí embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Pera aí, eu vou agora misturar aqui. Gente, é uma delícia, pera aí. Olha só, gente. Hum, é uma delícia. Dá vontade de você tomar mais vezes ao dia, mas é desperdício, né? Então, hum. É muito gostoso, gente. Sabor de hortelã com abacaxi. Hum. Deixa eu falar com o meu cházinho aqui, que eu já gravo mais, pera aí. Chá tomado. Gente, precisa falar sobre colágeno? Não preciso, né? Vocês que me conhecem há bastante tempo, sabem como meu cabelo cresceu. Então, a dica do colágeno que eu uso tá aqui embaixo. Outra coisa. Vocês que não me conhecem, volta lá atrás e vai ver. Meu cabelo é sempre curtinho, não crescia. Então, o cabelo, com certeza, começou a crescer, desenvolver. Tanto comprimento como volume foi com o colágeno que eu tomo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sobre a questão. Ah, Simone, mas se eu tomar esse chá, essa bebida, a Uzzity, vai quebrar o jejum? Ele tem um pouquinho de carboidrato, mas ele tem muito pouco carboidrato. Vou até ver a quantidade ali pra passar pra vocês. Gente, por mais que quebre o jejum, por exemplo, por mais que quebre o jejum, você tem que colocar na balança. Meu metabolismo vai ficar mais acelerado agora, porque o jejum é pra isso, né? É pra você tá queimando mais gorduras. Então, o metabolismo vai tá mais acelerado. Eu vou ir mais ao banheiro pra liberar as toxinas. Tem antioxidante, anti-inflamatório. Então, toda a base nutricional, os componentes que tem dentro do chá, com certeza, eu prefiro se quebrar o jejum, porque a quantidade de carbo é muito pouco, mas se quebrar o jejum, que, por exemplo, se tem um pouco de carbo, aí pode quebrar o jejum. Mas vamos supor, se quebrar o jejum, quando eu olho contra peso, hoje, estudando tanto sobre hormônios, até mesmo sobre os jejuns, né, o efeito do jejum na questão hormonal e nutricional, com certeza, o lusty, pra mim, é muito mais vantajoso do que ficar em jejum. Um exemplo, se quebrar o jejum, tá? Outra coisa, ah, mas eu não vou tomar um café? Eu poderia ter tomado um café, né? Mas, mais uma vez, é muito superficial quando nós falamos de emagrecimento. Ah, eu quero emagrecer, é como eu falo. É muito superficial, se você não olhar pra dentro. Por que eu vou tomar um café se... Eu já tomei cafeína agora nesse chá. Por que eu vou tomar café se o excesso de cafeína que o café traz, né, vai atrapalhar a absorção dos nutrientes que tem, os nutrientes maravilhosos que tem nesse chá. Que eu falei, tem antioxidante, anti-inflamatório, então tem vitamina C, que é antioxidante, então... E a cafeína em excesso, ela atrapalha a absorção da vitamina C. Então, por que eu vou tomar café? Simplesmente foi um prazer de tomar café, como eu gosto. Quando eu não tomo chá, eu tomo um cafezinho, assim, antes de ir pro treino. Café preto. Mas, aqui não é o caso. Aqui é o caso de ter uma inteligência, né, e além do que pensar simplesmente por um prazer de tomar um café, ou por um desejo de querer emagrecer através de um jejum. Concluído, agora deixa eu ir para o palácio. E aí E aí Estou na metade do ano, É a primeira vez que eu tomo chá e vou fazer exercício. A primeira pressão que eu tô comendo, que meu metabolismo está mais acelerado, e que eu estou com mais energia, e observem que nem tomei o cafezinho de manhã. Finalmente, eu tô com café preto. A primeira pressão que eu vou fazer exercício de manhã. Meu café da manhã, do primeiro dia. Vou tomar um cafezinho com adoçante, pra acompanhar aqui. Coloquei meia colher, uma colher, metade de uma colher de chá de azeite na minha saladinha. Vou colocar um pouquinho de sal marinho. Aqui são dois ovos. E seguindo aí o protocolo. Olha só um filé mediano de tilápia, 118 gramas. Então, eu coloquei no protocolo 120. É basicamente um filé de tilápia. Aqui, ó, minha marmita, tem 200 gramas de abobrinha. Que são quatro colheres de abobrinha, tá vendo? Tô montando aqui a minha marmita, pra levar para o trabalho. Marmita prontinha aqui, ó. Agora eu vou fazer uma saladinha à parte. Agora vou consumir meu lanchinho da manhã. Yogurte natural, yogurte grego, sem adição de açúcar, e também de gordura. Aí eu coloquei chia aqui, conforme o protocolo, né? E o bom é que aqui eu vou conseguir bater mais proteína, porque hoje eu treinei perna em frio. Então, sempre focando aqui nas proteínas. Além disso, que é um probiótico maravilhoso para o intestino. E tem as fibras da... Além de ser probiótico, tem as fibras da chia e também a... É gordura boa, né? Que tem na chia. Hora do almoço. Olha só, minha tilápia com a minha abobrinha. seguindo o protocolo. E aqui, gente, olha só. Tava corrido, não deu para trazer a saladinha. Então, trouxe aqui o meu money, que é um antioxidante maravilhoso, bem nutritivo. Eu vou deixar o link para vocês aí depois para vocês verem, tá? E daí eu trouxe para complementar aqui o meu almoço, a minha nutrição. Então, vamos almoçar. Seguindo o protocolo, a risca. Ó, esse aqui vai ser meu lanchinho da tarde. Três castanhas. Pode ser de duas a três castanhas quando parar. Tomei um cafezinho, era três e meia, com xilitol. Meus amores, depois eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar toda a minha alimentação e vou jogar no fat circuit. Eu coloquei para vocês, gente, no olhômetro, mas no olhômetro com uma assertividade muito grande. Por quê? Porque eu já faço isso há tantos anos, né? Mas, mesmo assim, eu quero que esse estudo que a gente está fazendo aqui agora, porque isso aqui é um estudo, isso é um projeto, né? Seja mais exato. Então, cada vez que eu aplicar um protocolo, eu quero ter mais informações, mais dados, até para eu melhorar esses protocolos que eu faço, né? Gente, olha o tanto de janta para o tamanho do prato. São três colheres de abóbora, que sobrou do almoço, então já aproveita aí que eu já vou comer na janta. E dois ovos cozidos. Então, esse vai ser o meu jantar. E aí Obrigado.